Oi gente! No vídeo de hoje nós vamos fazer um spa day juntas! Uhul! Gente, quanto tempo eu não trazia vídeo de spa day aqui no canal, até eu tava com saudade. Eu sei que é um tipo de vídeo que vocês amam porque a gente reúne vários cuidados de beleza num vídeo só, né? Vou dando dicas e vou compartilhando a minha rotina de beleza com vocês. E é legal porque a gente faz tudo em casa, né? É um spa, mas é em casa. Então eu amo esse tipo de conteúdo. Tinha, né, muito tempo que eu não trazia porque realmente tinha muito tempo que eu não fazia, tá? Uma dica que eu dou pra quem tem a rotina corrida é fazer os cuidados fracionados. Então, né, por exemplo, depois que eu casei, né, que eu me tornei mãe, não dá mais pra tirar aquele dia inteiro só de spa day como eu fazia um tempo atrás, né? Eu tirava o dia e, né, aproveitava, enfim. Mas agora a rotina é mais corrida, né? É outra realidade, outro estilo de vida. Então, sei lá, num dia eu lavo o cabelo, no outro dia eu arrumo a unha, no outro dia eu faço alguma coisa na minha pele, no outro dia eu faço os meus cílios, no outro dia sobrancelha, enfim, eu vou intercalando os cuidados. Só que hoje acabou que eu vou fazer alguns cuidados tudo nesse dia de hoje, né? Então eu vou lavar o cabelo, quero aproveitar pra esfoliar o rosto, vou ver se eu consigo fazer as unhas e eu tenho manutenção de cílios, sobrancelha, enfim. E eu falei, quer saber? Eu vou aproveitar pra gravar um spa day pra dar aquele up na autoestima, tanto na minha autoestima quanto na sua. Porque nesse vídeo eu vou aproveitando pra trazer mais do que simplesmente dicas de beleza, mas também dicas de autoestima no geral, né? Vou trazer algumas reflexões aí pra vocês no decorrer do vídeo. Espero muito que vocês gostem, eu tava com saudade, né, de trazer spa day e eu imagino que vocês também, porque era um tipo de vídeo que vocês sempre gostavam, vocês sempre pedem bastante. Se vocês gostaram, cliquem aqui no gostei, se inscrevam no canal pra acompanharem os próximos e bora lá! Primeiro passo, então. Tava ali separando os produtos que eu vou usar na rotina capilar, né, já vou deixar tudo ali no banho, porque a máscara eu vou fazer no banho mesmo, tá? Não vou ter tempo de deixar agir, então vou fazer tudo no banho. Já separei também o meu roupão, porque spa day tem que ter roupão, né, gente? Eu gosto de usar um roupão no spa day, pelo menos quando eu tô finalizando o cabelo, eu acho que você fica mais relaxada. E vou colocar uma música aqui pra eu ouvir. E aí, essa é uma outra dica. Quando eu vou finalizar o cabelo, fazer algum cuidado de beleza... Nossa, gente, tá parecendo que... Como eu tô com a blusa branca no fundo branco, tá parecendo que tá... que eu tô flutuando, né, pera aí. Minha cabeça tá flutuando. Não tem muito o que fazer. Mas, enfim... Vou olhar a roupa e a minha cabeça flutuando. Tá bom, gente, vamos lá. Então, uma dica que eu dou é você aproveitar esses momentos pra ouvir alguma coisa. Seja uma boa música, uma música que você gosta, ou até mesmo, sei lá, uma aula, um podcast, algum vídeo no YouTube que você gosta. E aí, eu quero aproveitar, né, pra já recomendar a série Autoestima aqui no meu canal do YouTube. Uma série gratuita em que a gente tem vários episódios com temas relacionados à autoestima. Realmente é uma preciosidade. Eu fico muito feliz de ver os comentários de vocês nos episódios, né, nos vídeos da série. O que realmente tem gerado muitos frutos. Então, aproveitem aí o dia de espadeir de vocês pra maratonar a série Autoestima. E se você é aluna do Clube da Autoestima, que é a minha assinatura, pra quem deseja realmente trilhar esse caminho de forma mais profunda, né, tendo ali uma comunidade, tendo também eu ali do lado, né, de forma mais presente. Aí, eu recomendo, né, se você é aluna, que você assista as aulas do clube também, nesse seu momento de autocuidado, porque aí você já vai cuidando tanto o externo quanto o interno também, né. Vamos lá. Vou colocar alguma coisa aqui pra eu ouvir e vou lavar o meu cabelo. Aí, depois eu mostro pra vocês o que eu fiz, os produtos que eu usei, tudo certinho. Bora! Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá. Ai, cabelos lavados, ó, finalizados, não. Cabelos lavados, banho tomado. Ai, essa sensação é muito gostosa. Melhor ainda depois que finaliza. Eu amo aquela sensação de cabelo finalizado, sabe? Amo. Deixa eu só explicar pra vocês o que eu usei aí no banho, né. Eu comecei lavando o cabelo com o shampoo da linha da Nina Secrets. Eu tenho amado esse shampoo, se não me engano é shampoo micelar, alguma coisa assim. Tenho gostado bastante. Depois eu usei uma máscara da Churrasco. Eu nunca sei como é que pronuncia. Mas eu vi que é uma máscara mais voltada pra reconstrução, pra regenerar o fio. Então, eu quis usar porque tinha bastante tempo que eu não fazia reconstrução. Apesar de não usar muito secador, né, raramente eu tenho usado e não fazer nenhum procedimento químico. Ainda assim, é bom fazer reconstrução. Não com tanta frequência, mas é bom fazer. Então, tinha tempo que eu não fazia e decidi fazer hoje. E aí, depois, pra selar, né, e finalizar tudo, eu apliquei o condicionador também da linha da Nina. E aí, depois, eu fui esfoliar o meu rosto. Usei esse esfoliante de Lancome, que eu amo. Ele é tipo de rosas. É muito gostoso. Aí, depois, eu nem filmei pra vocês, mas depois eu lavei o meu rosto com um sabonete que eu costumo usar pro meu tipo de pele. Depois, lavei o corpo também com sabonete, né. Tomei um banho comum, normal. E agora, eu vou pra finalização. Ah, antes de começar a finalização, tô aqui, ó, de cara limpa. Provavelmente, eu não vou maquiar nesse spa day. Por quê? Porque mais tarde, eu vou fazer o retoque dos cílios, vou fazer sobrancelha. A moça, ela me atende aqui em casa. É ótimo. E aí, eu acho que nem compensa, sabe, fazer uma maquiagem, porque pra fazer os cílios, acaba tirando um pouco da maquiagem. Então, eu vou aproveitar pra deixar minha pele respirando hoje, no restante desse dia. Ah, aqui eu tô aplicando... Eu falei? Não sei nem se eu falei. A memória da grávida, a cabeça da grávida fica um pouco confusa. Até parece, né? Eu acho que eu sempre fui assim, mas enfim, vamos lá. Eu tô aplicando aqui este serum. É o Thermal Avene Physiolift Serum. É um serum pra dar aquele lift, aquela coisa assim, na pele, sabe? Pois é, é isso. Mas enfim, é um serum hidratante e provavelmente ajuda também na revitalização da pele. Ai, fugiu a palavra. E rejuvenescer. É, era essa palavra que eu queria lembrar. Rejuvenescer. Eu imagino que ele tem... Parece que ele tem essa ação rejuvenescedora também. Então, eu decidi aplicar aqui, né, pra pele também não ficar sem nada. Agora sim, vamos pra finalização. Vou soltar aqui o meu cabelo. O cabelo tá úmido, né? Não secou 100%, mas como eu fiquei com a toalha na cabeça, acabou secando um pouco. Esse é o ponto que eu gosto, sabe? Úmido, mas sem tá encharcado, sem tá também 100% seco. Aí, eu acho que eu vou fazer uma finalização mais de boas. Acho que eu não quero fazer nada muito estruturado, não. Não sei também, não sei. Ou quero. Vamos ver, vamos ver. Mas eu acho que eu quero fazer algo mais rápido. Na verdade, acho que eu preciso fazer algo mais rápido. Então, vamos lá. Vou começar usando esse creme aqui da Soul Power, que é um dos meus favoritos também, né? O Curly On Cream. Eu vi que tem só um restinho, eu falei, já vou usar ele pra acabar com esse restinho, né? Porque senão fica um monte de restinho de produto. Então, vamos acabar com os produtos. Eu imagino que não vai dar pra essa finalização toda. Então, eu já tô com um outro aqui, um outro produto. Depois eu mostro, caso esse acabe, pra usar também, né? Pra terminar a finalização. Então, vou aplicando aqui o produto em todo o meu cabelo. Gente, eu amo o cheiro desse creme. Ai, o cheiro dele é muito bom. Dei uma aposentada hoje no gel creme da Mavi, né? Só tava usando ele. Mas esse aqui também é maravilhoso. É um dos meus favoritos. Aí, eu vou aplicando, mecha por mecha, fazendo uma fitagem. O creme da Soul Power, né? Esses cremes da Soul Power, às vezes, eles deixam... Enquanto você tá aplicando, né? Eles dão esse efeito esbranquiçado, tá? Mas não é porque tá com excesso de produto. Não quer dizer que vai dar falsa caspa. Claro, mas tem que observar se você não está colocando em excesso e tudo mais. Mas, no geral, é porque esses cremes da Soul Power, em contato com o cabelo, em contato com a água também, que tá aqui no fio. Eles, tipo, dão uma emulsificada, sabe? Então, cria essa espuminha. Essa espuminha não é bem só o creme, né? Não é só excesso de creme, né? Às vezes não é excesso de creme. Às vezes é só o creme que você aplicou, tipo, emulsificando e fazendo essa espuminha. Eu não sei se eu consigo explicar, mas é isso. E aí, claro, se você não quiser de jeito nenhum que dê essa emulsificada, que fique esse efeito branquinho... Ah, e esse efeito, ele vai sair daqui a pouco, tá? Daqui a pouco vocês vão ver que o cabelo suga rapidinho e aí não fica assim. Mas se você não quer de jeito nenhum, é só aplicar menos produto. Só que aí fica um resultado um pouco mais leve. E eu gosto de uma finalização mais pesada, né? Pra durar mais no day after. Senão meu cabelo acaba durando muito pouco. E aí, você vai sair daqui a pouco, né? Gente, tô com um queimado aqui. Queimei na panela. Quem se identifica? Nossa, até que agora tá bem tranquilo. Mas eu lembro que quando eu casei, né? Quando eu tava assim, bem recém-casada. Era dedo cortado o tempo todo. Braço queimado de panela. Era sempre, toda hora. Toda refeição que ia fazer. Eu me queimava, me machucava tudo. Acabou o creme. E o outro que eu vou usar é esse aqui, ó. O Color Curls. Também da Soul Power. É um dos que eu gosto também. O Curly On Cream é o meu favorito. Mas esse aqui eu também gosto muito. Ele dá bastante definição também. O cheiro dele também é muito bom. Ele é um pouco menos consistente. O Curly On Cream, ele é até mais durinho, sabe? Ele dá mais ainda definição. Pelo menos no meu cabelo. Esse aqui dá também, esse Color Curls. Mas ele é um... Eu sinto que ele é um pouco mais leve, sabe? Um pouco... Não chega a ser um creme leve, leve, leve. Mas ele é um pouco menos denso do que o Curly On Cream. Eu amo quando vocês testam os produtos que, às vezes, eu recomendo. Assim, que eu falo que eu gosto no meu cabelo. E aí vocês testam no cabelo de vocês e gostam também. Essa semana eu tava fazendo uma live com as alunas do Desafio Autoestima na Prática. Se você não sabe o que é, eu vou deixar o link aqui na descrição. É um dos meus produtos mais acessíveis. Com um custo-benefício incrível. Tipo, imperdível mesmo. E você pode adquirir a qualquer momento, tá? E aí a gente tava tendo um encontro ao vivo. E uma das alunas, né? Tava lá. A gente tava fazendo chamada de vídeo. Tava com o cabelo solto, maravilhoso. E aí ela foi fazer uma pergunta. Aí depois eu falei, nossa, como seu cabelo tá lindo. Ela, ai, obrigada. Aí ela falou que tinha usado um creme da Soul Power. Que viu por indicação minha. E ela já tava, acho que, no segundo ou terceiro day after. E assim, gente, o cabelo dela parecia que ela tinha finalizado naquele dia, sabe? Tava maravilhoso. Eu falei, meus parabéns. Ficou belíssima. E, enfim, eu fico feliz quando vocês testam os produtos que eu uso. E aí vocês gostam também. Tem muita gente usando o gel creme da Mavi, que eu tenho gostado de usar. E aí vocês me marcam lá nos stories. Enfim, é bom porque faz a gente ter compras mais assertivas, né? Claro que nem sempre a gente vai acertar. Nem sempre aquele creme que deu certo pra aquela influenciadora vai dar certo pra gente. Porque cabelos são diferentes, né? Mas, no geral, é muito bom pra gente se inspirar, trocar dicas, né? Ter pelo menos uma ideia. Porque aí você vê, você fala, hum, esse cabelo é um pouco parecido com o meu. Esse resultado é um resultado que eu gosto. Então vou testar. E aí já dá um norte, né? Isso é algo que eu sempre fiz e faço também quando eu vou comprar alguma coisa, testar algum produto novo. Eu tava aqui pensando, né, o quanto... Assim, esse assunto me fez pensar numa coisa que mais faz sentido, vocês vão entender. Eu tava aqui pensando o quanto nos dá autoestima ter autonomia também. Quando a gente consegue fazer certas coisas. Por exemplo, o spa day é um exemplo de autonomia. Porque você consegue você mesma cuidar do seu cabelo, você mesma fazer sua unha, você mesma cuidar da sua pele. Às vezes nem sempre você vai conseguir fazer tudo, né? Por exemplo, eu não consigo fazer sozinha os cílios, né? Cílios fio a fio. Entendem, né? O que eu quero dizer. Mas, quando você consegue fazer algumas coisas, né? Quando você aprende algumas habilidades. Isso acaba elevando a sua autoestima. Porque você se sente mais capaz. E capaz não somente pra você, mas também pros outros, né? Se caso alguém precisar de ajuda com alguma coisa, né? Bem isso de, ah, se caso alguém precisar de ajuda com alguma coisa. Se alguma amiga precisar de alguma dica, de algum conselho. Você sabe orientar, né? Ah, amiga, usa tal produto, faz tal coisa. Isso faz com que você se sinta mais capaz, mais útil. Útil não somente num sentido material, num sentido superfluo. Mas de forma profunda também. Porque você vai ajudando outras pessoas. Então eu lembrei disso por causa desse exemplo do creme, né? Quando a gente consegue ajudar outra pessoa. É muito bom isso, né? E também ter essa autonomia, né? Como eu tava falando. É muito bom. Porque aí você consegue, né? Cuidar da sua beleza. Valorizar aquilo que você quer valorizar, né? Ali, arrumar o seu cabelo. Cuidar da sua pele, né? Fazer uma maquiagem que você gosta. Tudo isso em casa, né? Você acaba economizando também. Então isso dá aquele up, né? Você se sente mais capaz, mais pronta. Enfim, aprender habilidades é algo que sempre pode auxiliar na nossa autoestima, né? Tanto por esse lado que eu falei. De a gente se sentir mais capaz quanto? Pra gente poder servir aos outros também com aquilo que a gente sabe fazer. E isso da aparência, né? De cuidar da beleza e tudo mais. Não é algo supérfluo, né? Eu já falei várias vezes. Já expliquei isso várias vezes, né? Assim, de forma mais profunda. Mas tem um vídeo aqui no canal também. Da série autoestima. Em que eu falo só sobre essa questão de se arrumar, né? Porque eu me arrumo. Eu sempre falo, né? Você já se arrumou pra viver hoje? Então por que eu me arrumo, né? Qual a importância disso? Quais os benefícios? Isso é besteira, é futilidade ou não, né? Eu falei bastante sobre isso nesse episódio. Então se você ainda não assistiu, eu recomendo que você assista. Porque aí até esse spa day vai ganhar um sentido mais profundo pra você, né? Prontinho. Cabelos finalizados. Lembram que eu falei que o cabelo suga, né? O creme aí não fica com aquele efeito branco? Aqui embaixo já sumiu tudo. Daqui a pouco aqui some também. E assim, não sei como vai ficar essa finalização. Não fiz ela muito de qualquer jeito. Mas também não é a finalização mais estruturada e caprichada do mundo. Mas eu acho que vai dar um resultado legal. Assim, não sei porque também já são 3 da tarde. E meu cabelo demora muito pra secar. Então não sei como que vai ser, né? No decorrer do final desse dia. E também tá um clima meio nublado. Eu acho que o cabelo, não sei, não sei. Dias ensolarados o cabelo seca de um jeito mais bonito, né? Aí dias nublados ou chuvosos nem sempre dá um resultado tão legal. Mas eu acho que não vai chover não. Vamos ver, vamos ver. Mas é isso. Agora eu vou deixar ele secar naturalmente. E já volto. Voltei. Na verdade, se passaram poucos minutos. Fui colocar o bielzinho pra fazer a soneca da tarde. Enquanto eu tava lavando, finalizando o cabelo, minha mãe tava aqui com ele. Hoje ela veio aqui me ajudar nessa parte da tarde. E agora ele tá dormindo, ela já foi também. Eu vou seguindo aqui a minha rotina, né? O que eu vou fazer agora é lanchar. Mas acontece que eu não estou apetecendo muita coisa. Até ontem, né? Ontem, nesse exato momento, eu tava de cama e não conseguia comer nada. Eu dei, eu acho que provavelmente alguma infecção intestinal. Assim, sei lá, comi alguma coisa que não fez bem. E aí ontem e anteontem eu passei bem mal. Mas hoje eu já amanheci super bem. Mas mesmo assim tô comendo coisas mais leves, né? Bebendo bastante líquido. Agora em há pouco eu tomei uma água de coco. Enfim, tô com a alimentação assim mais leve. Comendo fruta e tal. Hoje eu até consegui almoçar. Ontem eu nem tava conseguindo comer comida assim mesmo, sabe? Tava comendo mais uns biscoitinhos de polvilho, né? Que no caso a gente chama de peta. Comendo peta, comendo fruta, água de coco e tudo mais. Não era tudo que parava no estômago. Mas, enfim, foi isso. Aí eu ainda tô meio assim, sabe? Eu acho que eu vou comer uma peta. Me conta aqui, como que você chama biscoito de polvilho? Polvilho. Biscoito de polvilho. Gente, não consigo falar polvilho. Biscoito de polvilho. Esses assim, sabe? Aqui a gente chama de peta. Acho que eu vou comer petinha. Tem um Gatorade ali, que é bom, né? Quando a gente tá assim, acho que eu vou tomar. Pra hidratar, pra dar aquele ânimo. Nada de iogurte, tapioca, não sei o que. Acho que hoje não vai rolar, não. Não sei o que eu vou comer, mas eu vou comer. Não sei o que eu vou comer. Eu vou comer e eu vou comer. Tá bom? Até a gente tá com a minha bolsa. É bom? Eu vou comer. Quando você tá com a minha bolsa, eu vou comer. Eu vou comer. Eu vou comer. E eu vou comer. Eu vou comer. Lanchei, vou continuar tomando aqui pra me hidratar Enquanto eu tava lanchando, aproveitei pra assistir Vídeos da minha irmã no YouTube Tô bem desatualizada, viu, de vídeos no geral Então eu falei, nossa, vou aproveitar Esse tempo aqui agora pra maratonar Um pouco, né, então comecei a assistir alguns vídeos Aqui do canal dela, que eu amo, gente, sério É um dos meus canais favoritos, o canal da minha irmã É um dos meus favoritos, então vou deixar o link aqui na descrição Eu sei que a maioria de vocês já conhecem Mas vou deixar o link aqui na descrição pra quem quiser acompanhar Eu tenho certeza que vocês vão amar, porque vocês gostam de vlogs Dicas de beleza Comportamento também, e ela fala Bastante disso também, e eu acho que vocês vão gostar Rotina, né, dica de rotina Enfim, vocês vão amar o canal dela, né Pra quem ainda não conhece, agora Me agilizar aqui, né, porque pode ser que logo, logo Bielzinho acorde, então o que eu quero fazer É dar uma ajeitada nas unhas Aproveitar que tá um pouco mole, né Porque eu tava finalizando o cabelo e tal A cutícula tá um pouco mole, então eu vou arrumar E aí, enquanto eu tiro a cutícula, eu aproveito Pra assistir os vídeos aqui no YouTube Antes de começar a fazer as unhas Eu vou ler os meus 10 minutos Diários, né, eu sempre tiro 10 minutos Pra ler todos os dias, geralmente eu faço isso Depois do almoço, ou assim que o Bielzinho Dorme na soné, caso eu não consiga fazer Depois do almoço, mas enfim, eu já ia esquecendo Sabe, eu tava quase deixando de lado Aí eu lembrei, pensei, nossa, vou arrumar a unha Porque eu preciso aproveitar que ele tá dormindo E não sei o que, preciso fazer a unha Só que aí depois eu pensei, não, eu vou ler, não vou deixar isso de lado Porque é algo importante, é algo que eu me comprometi a fazer Ler todos os dias, então eu não vou deixar de lado E essa é uma dica que eu queria dar pra vocês Que tem muita ligação com a autoestima Se a gente não faz aquilo que a gente deve fazer E se a gente não tem presença no dia a dia De pensar, opa, peraí, o que eu tô fazendo agora Eu realmente deveria estar fazendo? Tô tomando a melhor escolha nesse momento? Eu não tô deixando alguma coisa mais importante de lado? Tudo isso auxilia na nossa autoestima Porque senão a gente chega no final do dia Com aquela sensação de que a gente fez muita coisa Mas não fez o que era realmente importante Não fez o que era o nosso dever E mais do que aquilo que é urgente, né Fazer também o que é importante As coisas que talvez vão levar pouco tempo, né Como uma leitura, um momento de oração Uma brincadeira com o nosso filho Um sorriso pra uma pessoa desconhecida, né Dar um abraço, um beijo no nosso esposo Coisas simples, coisas pequenas que são importantes E que às vezes a gente vai negligenciando Lembrar e fazer essas coisas, né Não negligenciar e sempre fazê-las no nosso dia a dia Eleva muito a nossa autoestima A nossa vida ganhar mais sentido Porque assim, a gente vai olhando praquilo que é importante Não só praquilo que é urgente, né Pra... Ai, correria, não sei o que Apagando incêndio, né Senão a gente vive apagando incêndio E aí isso, como eu falei Faz com que a gente chegue no final do dia e pense Nossa, parece que eu fiz muito Mas não fiz nada Quis trazer essa reflexão aqui pra vocês Porque foi algo que aconteceu aqui comigo, né Eu pensei, opa, não posso deixar Porque eu sei que isso é importante É algo que eu preciso fazer Então faz o que deves E está no que fazes Lembrem-se dessa frase Agora sim, vou fazer as minhas unhas Pegar a minha bolsa Fiz as unhas, fiz a manutenção dos cílios Fiz a sobrancelha Olhando assim, eu sempre falo, né O primeiro dia que a gente faz os cílios Fica um pouco forte Ainda mais que eu tô zero maquiagem Aí que fica forte mesmo Mas amanhã já fica mais suave Ainda mais depois que fizer tudo a make Mas... Logo mais eu volto pra falar pra vocês Mais sobre as unhas Qual esmalte eu passei Tirar algumas dúvidas também Sobre os cílios Mas é porque agora a gente vai focar aqui Na rotina noturna do Biel Dar banho Colocar ele pra dormir Mas depois eu volto E a gente se fala um pouco mais E vocês dois? Hã? Vocês vão dar um oizinho aqui? Eu não vou não Você vai? Eu não vou não Nenhum dos dois vai? Vai sim, Bielzinho Olha lá, mamãe Quantos aninhos? Um aninho O Bielzinho vai fazer Um aninho E já jantou? E vai mimir Daqui a pouco Fala tchau, pessoal Só vim dar um oi Tchau Só vim dar um oizinho Que é a bola Que no caso é uma laranja É bola, viu gente? Cadê a bola? Buh Voltei O cabelo já secou praticamente Tá um pouco úmido assim por dentro Mas acho que até a hora de dormir Já secou tudo E eu amei a finalização Deu super certo Quero até intercalar mais esses cremes Com o gel creme da Mavi Que eu sempre tô usando Vou tentar usar mais esse também Porque acho que deu certo Vamos ver como vai ser o Day After, né? Porque aquele outro Como ele tem aquela textura de gel creme Ele dura muito no Day After, né? Os cachos ficam bem fixados Mas no geral Eu amei o resultado Desta finalização O esmalte, né? O que que eu usei? Eu passei esse daqui, ó Que é o cetim dourado Desta linha Diamond Gel Eu usei ele na esperança de durar, tá? Geralmente esses esmaltes dessa linha Eles duram mais na minha unha Assim, disparado De outras marcas Dura bem mais Mas no geral A minha unha não é do tipo que dura muito Então eu sempre tento pensar em possibilidades Para durar mais ainda Geralmente eu fazia unha de gel, né? Eu fazia o banho de gel Mas agora eu não estou fazendo mais Porque demora muito E aí eu desanimei de fazer Vale muito a pena, tá? Eu amo Mas eu estava ficando um pouco desanimada Pelo tempo que demora mesmo, sabe? Ficar duas horas fazendo a unha Me desanima um pouco Mas enfim Aí passei esse esmalte Que é mais cintilante Que normalmente dura ainda mais na minha unha E sobre os cílios, né? O modelo que eu faço É o modelo híbrido 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 Eu acho que é híbrido que fala Na verdade Eu achei que eu ia fazer o híbrido Híbrido Esse modelo Híbrido Híbrido Gente, eles não conseguem Mas eu vi aqui agora Que é o modelo light, tá? Ele é com os fios do volume russo Mas é em menor quantidade Então fica mais light Fica mais suave No dia que faz Tipo hoje Ele fica bem cheio Amanhã também Mas depois começa a ficar bem suave Então Como é que agora eu estou praticamente sem maquiagem Acaba que fica mais forte Mas amanhã Quando eu fizer a maquiagem do dia Já dá uma suavizada também Mas no geral Eu gosto muito Vale muito a pena Eu faço com a Ana Da Vip Lash Ela me atende em casa Geralmente ela atende no estúdio Ela não tem o costume de atender em casa Mas aí eu pago um pouco a mais Porque eu prefiro que ela me atenda em casa Porque a minha rotina é melhor Então pra mim acabou compensando mais, sabe? Calculando assim O tempo que eu levaria pra ir até lá o estúdio O tempo que fica, né? Quando ela vem Pra mim compensa mais Então eu prefiro pagar um pouquinho a mais Pra pessoa me atender em casa Claro que também não pode ser absurdo, né? Tem que compensar Mas aí acabou compensando Então eu prefiro assim A gente faz de 15 em 15 dias Porque eu prefiro fazer de 15 em 15 dias Eu sei que o geral No geral, né? As pessoas fazem de 21 em 21 dias Algumas pessoas fazem até uma vez no mês Mas eu prefiro fazer de 15 em 15 Porque anda mais rápido A gente geralmente, assim Tem vez que, sei lá Em 30 minutos Ela faz a manutenção E faz a minha sobrancelha também Ela tira os pelinhos da minha sobrancelha Então 30, 40 minutos Às vezes a gente já resolve tudo, sabe? Porque já teve vez de fazer cílios assim E que levou, sei lá 2 horas 3 horas Mas pra mim não compensa Então ela é super rápida E nunca me deu nenhuma alergia Nem nada Que é algo que algumas pessoas perguntam também Né? Ah, dói Dá alergia Não sei o que Geralmente Dá pra fazer um teste antes, né? Colocar em um cílio só Pra ver se você vai ter alergia à cola Alguma coisa assim É interessante fazer esse teste Mas eu nunca tive nenhuma alergia Então pra mim sempre foi tranquilo E aí o que eu faço, né? Qual é o meu cuidado com esses cílios? Eu confesso Eu não tenho nenhum cuidado específico Assim, eu lavo o rosto E lavo ele também, né? Eu sei que tem que lavar e tudo mais Algumas pessoas recomendam lavar com shampoo de bebê Gente, sinto bem sincera Eu lavo com o sabonete que eu uso no meu rosto normalmente Lavo como se fossem meus cílios normais Eu sei que se eu tivesse mais cuidado Os cílios durariam mais Eu sei Mas se for pra ficar tendo todo um cuidado Tipo, não posso, não sei o que Não posso tomar banho na água quente Não posso ir sofrer Eu preferiria nem fazer Porque aí eu acho que iria me dar mais trabalho do que praticidade Então eu faço pra ter praticidade Então assim, eu vivo a vida normalmente Faço tudo normalmente Tipo, às vezes quando tá no final Eu passo máscara de cílios E limpo depois Tipo, bem tranquilo E eu sempre falo isso com a Ana, né Que é a moça que faz Eu falo, ó, não tenho cuidado Não sei o que E assim, né Beleza Porque eu faço a manutenção de 15 em 15 Então também fica bem tranquilo Mas assim, dura muito, tá Eu acho a técnica dela muito boa Porque sempre dura bastante Tipo, geralmente quando a gente vai fazer a manutenção Ainda tem bastante Por isso que a manutenção acaba sendo rápida também É isso, assim Eu não tenho tantos cuidados, né Vivo a vida normalmente como se fossem os meus cílios mesmo Pra mim eu acho que vale muito a pena Porque aí é só fazer a maquiagem ali Básica E o olho já tá pronto, sabe Então isso pra mim compensa bastante Principalmente, né Até pela gravação dos vídeos e tal Acaba que realça mais Eu gostava muito de usar cílios postiços, né Então esses cílios aqui já ajuda bastante E vai muito do gosto, né Eu sei que tem pessoas que não gostam Tem pessoas que gostam de maior Outros que gostam menor Vai muito do gosto, né Mas eu gosto assim Não sei se eu esclareci todas as dúvidas sobre os cílios Mas eu acho que é isso Há quanto tempo eu faço? Eu faço desde o ano passado com a Ana, né Eu já fiz outras vezes também Mas com a Ana, assim Que eu comecei a fazer mais frequente, né Foi ano passado Quando eu estava grávida do Bielzinho Acho que, sei lá, no meio do ano passado Maio, junho, por aí E aí eu fiquei fazendo, fazendo Tem alguns momentos De tempo em tempo A gente tira tudo E coloca de novo Eu não lembro de quanto em quanto tempo Mas tem vezes que ela fala Ó, chegou a hora de tirar tudo Deixar, né Tudo E aí fazer de novo, sabe Não fazer manutenção Mas tirar tudo E colocar de novo depois E é isso, gente No geral É isso Claro que se você tiver mais dúvidas Aí você veja com o profissional Que você for fazer, né Mas aí o que eu indico É que seja um profissional de confiança, né Pra ter todo um cuidado Ah, uma coisa A extensão de cílios Não é e nem pode ser grudada Na sua pele, tá? Jamais, em hipótese alguma Os cílios podem ser grudados na pele O cílio é grudado no seu próprio cílio Por isso que cai com o tempo, né Porque os nossos cílios Eles caem de não sei quanto E não sei quanto tempo Tipo, por dia a gente perde vários cílios Por isso que os cílios vão caindo Não é porque a cola soltou Pode ser também Mas no geral É porque o seu próprio cílio caiu E como o cílio da extensão Está grudado no seu próprio cílio Aí cai Então por isso que tem que fazer a manutenção Porque acho que de... É, acho que de 21 em 21 dias Todos os nossos cílios caem Basicamente é isso Ou é de mês em mês Alguma coisa assim Nossos cílios estão sempre caindo Por isso que tem que fazer a manutenção Porque o cílio é grudado no seu próprio cílio E tem que ser assim, tá? Se alguém te vier com a proposta De colar o cílio na sua pele Não faça isso Por isso que não dá nenhuma alergia Não pesa nada Assim, eu nem sinto Que eu tô com esses cílios, sabe? Nem dá pra sentir Porque é como se fossem Os meus cílios mesmo, né? Daí ficam grudados nele E a gente nem sente Tipo, é muito diferente Da sensação de estar com os cílios postiços Porque os cílios postiços Você sente eles aqui pesando, né? Eles pesam na pálpebra A extensão de cílios não pesa nada A gente nem sente Bom, então é isso Esse vídeo vai ficando por aqui Esse espadei Agora eu vou aproveitar para descansar E finalizar esse dia, tá bom? Me conta aqui nos comentários Se vocês gostam de vídeos assim Nesse formato Se vocês querem que eu faça mais Um beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau